Realizou-se a quarta edição do Incluarte, um sarau cultural inclusivo organizado pela poetisa Enelipanga. O evento, que também serviu para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, decorreu na cidade de Maputo e juntou artistas com e sem deficiência. É muito importante que a pessoa com deficiência também possa fazer parte da cultura, também da tomada de decisão e também outros eventos que esta pessoa com deficiência não pode ficar alheio ou ficar por detrás. Futuramente, devemos fortalecer as pessoas com deficiência. O desenvolvimento não deve ser só para os ouvintes, deve haver inclusão de pessoas com deficiência. Além da presença de artistas com deficiência, as peças também versam sobre a deficiência. Grande honra, porque também vou apresentar uma peça de teatro que está ligada também à pessoa com deficiência. E o meu sonho, de facto, foi sempre esse, trabalhar com pessoas com deficiência. Com este evento, Enelipanga espera consciencializar os artistas de diversas áreas culturais da necessidade de inclusão social nas suas obras. Estou extremamente feliz por estarmos a realizar a quarta edição do evento Incluarte, que é um evento que visa consciencializar os promotores de eventos sobre a necessidade de pensarem na pessoa com deficiência ao realizarem estas manifestações artísticas. O evento deve servir para refletir sobre a deficiência no país, tal como defende Raimundo Manuel, um espectador assíduo do Incluarte. É mais uma forma de colocarmos a mão na consciência, porque todos os dias é dia de qualquer ser humano. Portanto, estas pessoas são também seres humanos que, de alguma forma, Deus os colocou com alguma missão, como cada um de nós. Yes, Absolutely!